Paralisou, hein? Ah! Coitado do bichinho, hein, rapaz? Ah, senhor! Eles vão matar o frango E aí Pazazazam Ihhh Nossa esse cachorro é terrível Nojento Esse cachorro é terrível Vem, que cachorro, velho. Ô, bichinho do cão. Eu não consigo, não, amor. Não, nem de casa. Bosta na água. É um saco, né? Sai daí, seu filho, uma égua. Não, não, fácil. Vai. Vai, porque esse dentro não é bom botar fogo aí, não, né? Ah, é assim? Não, não, não. Você não fez? Hã? Hã? Esse cachorro se rai, já está aí, filho? Tomar a borracha? Dá a ordem, aí, quase. Bota que tu passa, eu vou subir. É, irmão, pegar a bolinha do fogo para a gente jogar aqui. Ó, é o cachorro, olha aqui. Mas que cachorro. Epa, rapaz! Ô, cachorro! Esgrama! Tá espantando as galinhas tudo? Olha lá. Que cachorro. Filha da puta, rapaz. Não posso soltar esse fio de uma égua mesmo, não. Não. Não, não. Não, não. Pai, pai. Aí. Tá espantando. Obrigado.